Gente, o mercado pede ânimo, o mercado pede ousadia, ousadia com responsabilidade, mas requer ousadia. E essa iniciativa tem que vir de você. Ah, mas alguém pode dizer, ah, o mercado não recebeu bem, a fala não sei de quem, a bolsa oscilou, etc. Veja bem, quem tem que se fazer entender, quem tem que fazer boa fala é você. E quem tem que receber bem é o seu cliente. Olha, ninguém vai fazer isso por você, não se engane, não se iluda. É você que tem que começar, você que tem que transmitir confiança e segurança para o seu cliente. As coisas acontecem a partir do seu movimento, a partir da sua iniciativa. Governança começa na sua empresa, você tem que governar a sua empresa, depois se preocupar, caso queira, com outros governos. Eu falo isso no momento em que nós, nós todos que trabalhamos com a construção civil, nós vamos concluir bem uma etapa, um período que nós vivemos e vamos começar um outro ainda melhor. Mas é você que tem que acreditar no mercado, você tem que acreditar no seu negócio e transmitir segurança para o seu cliente. E é isso que nós fazemos, nós que somos construtores, nós que trabalhamos com a construção civil, eu que trabalho com projetos e gestão de projetos de obras, especialmente fachadas, fachadas, pele de vidro e igreja, fachadas e vidro assadas para grandes prédios, para prédios de uma forma geral. Nós precisamos transmitir confiança ao mercado e aos nossos clientes. A boa fala é nossa, nós cremos que vai acontecer isso e que será sim. Então eu convido vocês para acompanhar o nosso trabalho, acompanhar a Lumídia. Nós vamos viver dias de grandes oportunidades em função do nosso trabalho. Não é por conta de governo, por conta de política, etc. Porque é a nossa vocação, é o que nós sabemos fazer. Gente, nós temos que confiar no nosso trabalho. Eu conto com vocês e espero que vocês me acompanhem. Até a próxima, se Deus quiser.